Bom dia para si que está desse lado. Portugal e Cultura hoje regressa à Vila de Mértola para a 12ª edição do Festival Islâmico, um dos ex-libris desta vila. Comigo já tenho o vereador Luís Reis. Olá, bom dia. Muito bom dia. Que nos vai falar acerca deste festival um pouco mais esmiuçadamente. Pode ser assim? Claro que sim. Muito bom dia. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado a nós. É sempre um gosto regressar a esta vila. Claro que sim. Agradecemos imenso a nossa população e não podíamos deixar de começar obviamente por ouvir o nosso grupo coral Guadiana de Mértola que nos abrilhantou com uma extraordinária música porque uma das muitas atrações que nós temos no Festival Islâmico é a nossa música, as nossas raízes também culturais, música alentejana e o nosso grupo coral Guadiana de Mértola faz isso também e temos aqui o nosso largo cheio de pessoas para os ouvir. Claro, não havia forma melhor de abrir esta edição e o que é que mais tem aqui para oferecer para este ano? Oferecer. Temos muita coisa. Temos a nossa gastronomia, temos a nossa música, temos artesanato, temos acima de tudo as nossas gentes. Mértola que se veste de uma forma extraordinária para receber de braços abertos o Festival Islâmico de Mértola. Pode-se dizer que é o maior evento que acontece na vila? Sem dúvida. Nós ao longo do ano temos muitos eventos mas o Festival Islâmico faz parte obviamente já da nossa agenda cultural e as pessoas já de uns anos para os outros marcam com grande preciosidade portanto na vossa agenda e na nossa agenda cultural este evento, porque é um evento para além de fronteiras, é um evento de pessoas de Mértola que cá moram, das pessoas de Mértola que estão fora do Conselho de Mértola, obviamente do país todo e neste momento eu já encontrei ontem pessoas do Brasil, da Itália, da Inglaterra, da Holanda, de muitas pessoas que vêm de propósito, não estão de passagem, pessoas que vieram de propósito para o nosso Festival Islâmico, portanto mostra bem a grandeza deste evento e a importância que ele tem para a nossa vila de Mértola. É um festival que preserva a herança islâmica mas também promove a culturalidade, certo? Claro que sim. Portanto, obviamente que as raízes do nosso passado estão presentes, estão patentes em tudo, na decoração, em cada canto, em cada gesto, mas obviamente que a interculturalidade está presente e é importante nós sabermos, obviamente, lidar com aquilo que foi o nosso passado, mas pegar nisso, vivê-lo, transpô-lo para o presente e adaptá-lo também. É esse o nosso desafio e é isso que ao longo de 12 edições nós temos garantidamente conseguido fazer. Percebe que ao longo dos anos atrai cada vez mais gente? Sim, ao longo dos anos nós temos tido milhares e milhares de pessoas. Como eu estava a dizer no início, Mértola tem esta particularidade de saber receber. Quantas pessoas, já agora, peço desculpa interromper, mas quantas pessoas, por norma, são atraídas por esta festividade? Já tivemos edições, portanto, só para ter ideia, nós temos um Conselho de Conselho Militar Pessoas, nós já temos edições, já temos superado as 40 e as 50 mil pessoas e este ano esperamos atingir as 60 mil. As 60, claro. Portanto, nós ainda ontem, ainda ontem, e agradecemos isso, portanto, a divulgação é importante, por isso também nós fizemos em Espanha, em Lisboa, fizemos imensa divulgação e obviamente pelo impacto e pela importância que isto tem. Mas só para dizer que ainda ontem à noite tivemos as ruas completamente cheias e isso mostra bem a importância deste evento para a nossa cultura, para as nossas gentes, para a nossa terra. Sim, importa lembrar que este festival começa às 10 da manhã, claro que para quem trabalha aqui começa muito mais cedo, obviamente, mas é um festival para miúdos e graúdos. Começa desde as 10 da manhã com atividades até às 5, provavelmente não, 5 da manhã. A noite toda. A noite toda. E como disse muito bem, nós tentamos, desde a gastronomia, desde atividades para as crianças, atividades lúdicas, na parte da leitura, na parte de vários ateliês. Portanto, nós tentamos ter, ao longo e dentro do nosso suco e fora dele também, ter atividades para todo o tipo de população, desde os mais jovens, das crianças, dos bebês, os passeios de comboio, os insufláveis. Portanto, isto tudo. E quero também aproveitar para frisar a importância que tem, portanto, a relação que temos com as nossas associações, instituições, as IPS, porque temos uma participação e uma interação com todos. E é importante porque são essas associações que nos estão também a ajudar com os insufláveis, com o comboio, o voluntariado de Mértola, a Santa Casa da Misericórdia, o Centro de Apoio de Os Morianos, a Casa do Poco de Santana, os Montes Altos. Portanto, todas elas abrem os braços e dizem-nos estamos aqui, queremos ajudar, queremos fazer parte deste grande evento que é o nosso festival. Claro, porque assim também chegam, acabam eles próprios por jogar mais longe. Mértola no geral chega mais longe e todos nós com este evento. Obrigada! A senhora também! Claro que sim, chegamos mais longe, cada vez mais longe. Portanto, a nossa ideia é isso, é elevar o festival cada vez a mais gente e temos este ano, para além de termos muita gente, como podem verificar, esta hora, portanto, ainda da manhã, mas há muita gente este ano que vê cá pela primeira vez e há muita gente que vem e diz amigos e familiares para virem cá, porque de facto... Gostam do que vê também, claro. Gostam do que vê. E é um evento grande, como eu estava também à boca a dizer, portanto, a grandeza do festival, como eu estava a dizer, portanto, são milhares e milhares de pessoas, portanto, a própria vila tem que se adaptar para receber todas essas pessoas. Portanto, também é um desafio para nós, para os comerciantes, para a restauração, para o alojamento, para tudo isso, mas de facto, é muito importante isso e as pessoas cooperarem e trabalharem todas para o mesmo, é muito importante. De alguma forma, promove certamente a economia local, até porque abrange vários setores, como acabou de me dizer. Muito importante para a nossa economia local. Portanto, uma das funções das autarquias é isso, portanto, é arranjar instrumentos que, obviamente, vão ao encontro das necessidades das nossas empresas, dos empresários, é um motor para a economia local e, portanto, quanto mais gente nós tivermos aqui, melhor para o nosso comércio, porque é importante, ainda por cima, com tantas dificuldades que têm existido nos últimos, anos, a pandemia, as grandes crises financeiras, portanto, é importante que as pessoas, obviamente, consigam ter, portanto, ter o máximo de gente para, a nível económico, este também ser um evento que lhes dá um enorme impacto positivo e é isso que nós também queremos e é para isso que nós também trabalhamos todos os dias neste evento e aproveito para dizer que todos os agentes, todas as pessoas que participam, que lutam na preparação do festival, porque organizar um evento deste é muito, é um evento grande, portanto, é muito trabalho mesmo. É muito trabalhoso, mas depois também deve ser bem gratificante, não é? É isso que eu ia dizer, os próprios funcionários que trabalham aqui, portanto, uma palavra de muita gratidão para eles, depois dizer que valeu a pena olhar para eles, ainda hoje, fiz questão de entender como funcionária e ela está muito cansada porque está a trabalhar já há imensos dias, não é? Mas ela está a dizer que está a valer a pena, portanto, ouvir isso da boca das pessoas é de facto, é uma recompensa para todos nós. Claro que sim, eu devo lhe dizer que é a primeira vez que estou aqui neste festival islâmico e de facto, é uma experiência de cores e sabores única, eu adorei, portanto, de certeza que desse lado vai acontecer exatamente a mesma coisa, se ainda não veio, prepare-se para vir, porque é de facto, incrível, uma experiência que agrada os cinco sentidos, sem dúvida nenhuma. Claro que sim, cores, sabores e os cheiros que nós vamos aqui passando. Sim, 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 já está a ser muito difícil para mim manter aqui o raciocínio da conversa, consigo, porque está aqui um cheirinho no ar. E apelo às pessoas que ainda não vieram, que possam visitar o nosso festival, que vão ao Alenrio, que olhem para esta margem do Guadiana, que olhem para o castelo, que olhem para o centro histórico e para o Rio e temos aqui um postal extraordinário, uma vista fantástica e as pessoas garantidamente vão ficar encantadas porque aqui estarem, porque saber receber e agradecer, isto é uma forma de agradecermos também às pessoas que nos visitam, porque sem os visitantes, sem os expositores, o festival o que era, não era nada. E por isso, um enorme agradecimento em nome do município a todas as pessoas que aqui estão, que nos visitam e que incentivam os outros e tudo faremos para ir ao encontro das expectativas das pessoas. É a nossa função também. Falamos agora do Guadiana. O Guadiana aqui também com um papel fundamental nesta herança islâmica. Muito, muito. Aliás, portanto, na altura dos nossos anos passados, onde havia, como sabe, as acessibilidades eram feitas. Não eram iguais às de hoje. Não eram iguais às de hoje. Portanto, o nosso rio era fundamental para aqui chegarem os alimentos, para chegarem as pessoas, chegar tudo. E neste momento, e o Guadiana para nós, para a Mércola, tem um enorme valor, o impacto que ele tem é de facto extraordinário. E, portanto, e também, já agora convido as pessoas que quiserem, nesses dias também temos passeios no Guadiana para aproveitarem a vista que temos que é deslumbrante. Portanto, é mais um apelo para que as pessoas possam cá vir visitar-nos e, obviamente, aproveitarem também as vistas magníficas que nós temos no nosso rio Guadiana. Diga-me uma coisa, qual é a sua iguaria favorita aqui neste festival? Se é que tem alguma. Normalmente, eu adoro os frutos secos. Os caramelizados? Os caramelizados. Sim, exatamente. Adoro. Sim, para quem não sabe, aqui na rua, peço desculpa interromper, aqui na rua, a cada rua que se passa, temos inúmeros comerciantes que vêm distribuir pelas nossas mãos e convidar-nos a conhecer os sabores desses frutos secos caramelizados. Para mim foi incrível, para si de certeza que também vai ser, mas é de facto uma experiência única. Sim, senhor, convida, portanto, a provar e depois a comprar, obviamente, mas de facto tem um sabor fantástico feitos e cozinhados aqui, confeccionados aqui, é muito importante. E dizer que as pessoas, os próprios comerciantes, a forma como eles depois nos tratam, nos tratam, nos tratam os visitantes, é de facto muito... É acolhedora. É muito acolhedora. Ainda ontem, eles me diziam que adoram estar aqui. É pena ser apenas quatro dias, mas também não podemos fazer muito mais, prolongar muito mais dias. Mas já há pessoas, e aliás, e vou frisar isto, nós este ano tínhamos mais do triplo de pessoas que queriam vir para aqui. Portanto, mostra bem a vontade de estar aqui, mostra bem a forma como as pessoas também estão a ser tratadas. Nós, até o Instituto, fizemos questão de vir às bancas perguntar se está tudo bem, se as pessoas precisam de alguma coisa, porque isso também é importante. É importante que as pessoas se sintam bem, porque só assim faz sentido, obviamente, para nós e para eles, e só assim as pessoas se sentem confortáveis para continuar cada vez mais a visitarmos e a estar cá todos os anos. Quero dizer então que na próxima edição, esta é a 12ª, na 13ª, terão de abranger o espaço, de certeza, não é? Porque para acolher então esse tanto de pessoas que quis vir este ano já e não conseguiu, infelizmente. Claro, garantidamente, mas depois como se sabe também há limites, não é? Nós depois também temos, tem a ver com a capacidade relacionada, obviamente, temos que garantir e dar resposta a tudo, a nível da alimentação, a nível do alojamento e acima de tudo a nível da segurança também. E por isso quero aproveitar obviamente para agradecer também à Associação Humanitária dos Bombeiros de Voluntários de Mérgola e à Guarda Nacional Republicana e aos nossos seguranças que aqui estão porque fazem um trabalho extraordinário muitas vezes durante aquelas poucas horas de noite que ainda muita gente pode estar em sossego e eles estão a trabalhar para garantir a segurança porque a população obviamente que é imensa e nós temos que acima de tudo garantir a segurança das pessoas que cá estão a expor mas das pessoas também que nos visitam para que se sintam seguras e obviamente que a segurança também é um fator determinante para que as pessoas queiram estar e participar nestes eventos como é o nosso festival. Claro, uma palavra de apreço também para eles que garantem sem dúvida nenhuma o bom funcionamento deste festival e o levam o mais longe possível tal como nós. Se ainda não conhece venha conhecer. Também pode, tira. Também.